E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top, e muito bacana nesta sexta-feira, 5 de março de 2021. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo um tutorial completo, mostrando tudo o que há de melhor para a gente estar fazendo esse glitch. É o Merge Benes Car to Car pelo método BF. O que é o método BF? Para quem não sabe e já ouviu falar, o método BF é aquele que a gente utiliza a ajuda de um amigo, de confiança obviamente, ou então se você tiver dois consoles. Tá galera, vai valer tanto para o PS4, tanto para o PS5 e também para o Xbox One. Vamos estar utilizando o NetCut. Para quem não sabe o que é o NetCut, é um aplicativo que você baixa grátis aí no Google, beleza? Tem a versão paga e a versão gratuita. Ok galera? É um retardador, digamos assim, de internet. Galera, vou estar mostrando hoje, nesse vídeo, como a gente vai estar transferindo estampa exatamente pelo método BF. Então vocês podem ver que eu tenho aqui um hot ring que está aqui do meu lado, é o carro das estampas, mas pode ser feito também com o vagrante, que é o carro também de estampas. Para quem quiser fazer com o hot ring, tem que desbloquear as estampas. E a gente vai fazer aí com alguns veículos. Por exemplo, eu vou estar fazendo em cima de um Revolter, porque eu quero que o meu Revolter seja um carro matriz, para que eu possa depois transferir a estampa para outros veículos armados. Então, siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, porque eu vou mostrar todos os passos, tá galera? Sem cortes, sem nada. Então tá aqui, eu vou estar utilizando o Revolter, tá galera? Eu vou passar a estampa do hot ring para este veículo que a gente compra na Legendary Motorsport, ok? É este veículo, o Revolter, custa 1 milhão 610 mil dólares. Vou fazer dele o meu carro matriz para estar transferindo para outros veículos. Estou numa sessão de convite, obviamente, e a gente precisa estar próximo de uma loja aí da Los Santos, tá? Eu estou aqui, nesta Los Santos, bem próximo, tá? Mas pode ser qualquer Los Santos da cidade. Eu já trouxe para cá o meu centro de operações móvel, mas não tem necessidade, tá galera? É só mesmo para mostrar que a gente tem que armazenar este hot ring, que já é completamente moded, ok? Dentro do centro de operações móvel. Não se esqueça, tá galera? Este método vai valer para qualquer carro, não precisa ser só carros com estampas. Eu que estou mostrando uma forma diferente de transferir estampas para um carro matriz. Estou aqui, bem na porta da Los Santos Custom. Chegando aqui, a gente vai deixar em última localização e vamos trocar o traje ou então forçar o save, tá galera? Para que dê a bolinha laranja carregando no canto inferior direito, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu estou mostrando o método que eu utilizo, que dá certo para mim e sempre deu. Muita gente tem dúvida, porque às vezes fala que o netcut não dá certo, que, enfim, então eu estou mostrando a forma que realmente eu faço, ok? Vamos lá. Então, depois de feito toda a preparação, eu vou fechar o meu jogo. Olha só. Vou ficar aqui nessa tela e agora o amigo ou o segundo console vai logar na minha conta. Olha só. Já vou tomar a tela azul, é porque ele logou lá. Agora eu vou mostrar a parte do amigo também. Eu vou ficar aqui e agora sim é a parte do amigo. Olha só o momento que ele está logando na minha conta. Eu vou dar um corte aqui, tá galera? Porque não compensa a gente ficar mostrando isso aqui, tá? Então eu já vou chegando aqui no modo história. E daqui no modo história, na hora que o amigo chegar ou o segundo console, vai para uma sessão de convite. Se ele nunca logou, ele tem que fazer o prólogo, tá galera? Era até na casa do Franklin. Vamos lá. Chegando aqui o segundo console ou o amigo, tá? Olha só. Ele spawnou aqui próximo da Los Santos. Ele vai pegar o veículo, vai deixar no mesmo lugar onde eu deixei, ok? Vai fazer a mesma coisa. Vai forçar o save aqui, ó. Como última localização. Espera a bolinha carregar no canto inferior direito, ok? E agora, em vez dele fechar o jogo, ele vai para o modo história. Olha só. Estou dando mesmo só uma acelerada, tá galera? Vamos lá. Chegando no modo história, ele vai apertar o option ou start, né? Para quem é do Xbox. E vai deixar o cursor aqui, ó. Como se ele fosse entrar numa sessão de convite. E vai ficar aqui. Agora eu, voltando para a minha parte, eu já loguei na conta novamente. Então, ele tomou a tela azul. E agora, eu estou aqui retornando. Olha só. Ok? Clico aqui para entrar novamente. Para estar fazendo o login aqui na minha conta. Clico aqui no jogo, tá? E vou dar uma super acelerada também. E vou dar um corte, tá galera? Para não estender mais ainda o vídeo. Já vou mostrar chegando na sessão. Porque é basicamente isso. A gente vai para o modo história. E do modo história, a gente faz uma sessão de convite. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque, às vezes, o NetCut precisa ser calibrado. Exatamente. Ou seja, ele tem que alinhar com os dois PS4. Por isso que eu utilizo este método. Para que dê certo, tudo ok. Bom, já cheguei aqui agora na sessão. Já estou na frente aqui da Los Santos. Agora é hora onde tudo vai acontecer. Tá, galera? Vamos lá. Vou entrar dentro do Hot Ring, que é o carro das estampas. Como eu disse, pode ser feito com qualquer veículo. Tá, galera? Não precisa ser só com estampas. Tá bom? Basta você ter um carro mod. Ou não. Isso aí vai depender de você. Vamos entrar aqui dentro da Los Santos. Chegando aqui, a gente vai fazer algumas mudanças que são necessárias para que passe todo o mod do carro. Então, olha só. Eu vou em blindagem. Vou colocar uma blindagem. Não precisa ser a total, tá, galera? Para não gastar muita grana. Ok? Então, eu vou colocar as mínimas aqui. Tá? Se tivesse placa este veículo, tá, galera? Placa Youngton. A gente precisaria estar trocando o nome. Tá? Da placa. Ou seja, uma placa personalizada para que pegasse a placa Youngton no veículo que a gente vai fazer. No meu caso aqui, não vai pegar a placa Youngton porque este veículo não possui placa. Tá, galera? Então, olha só. Estampa. Eu vou estar utilizando esta que é a estampa, a Bullying. É a estampa brinquedo aí para muitos. Tá? Vou colocar. Agora a gente vai vir aqui, ó. Em suspensão. Tem que trocar a suspensão. Transmissão também. É obrigatório trocar a transmissão. Ok? Vamos em rodas. Se fosse um carro comum, a única coisa que a gente iria mexer nas rodas é nas faixas. Tá, galera? No design dos pneus. Então, olha só. Pneus. Venho aqui em design e troca a faixa para estar pegando as rodas também. Ok? Olha só que a minha roda é puro white. Normal. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai em pinturas. Tá, galera? Olha só. Fumaça de comando. Se tiver a fumaça patriota do comando, então coloque a última, né? Olha só. Minha janela está tudo ok também. Vamos agora em pinturas. Galera, eu vou mexer na pintura secundária. Ok? Mas, para estar fazendo isso aqui várias vezes, como pinturas modeds, tá, galera? A gente tem que fazer vários merges um atrás do outro, né? Diversificando tanto a primária com a secundária. Mas, no caso, estou mostrando simples. Vou colocar a cor secundária do comando. Assim que eu comprar, tá, galera? Eu vou bolinha ou B e vamos ficar pronto para sair. E vamos ativar o NetCourt. Olha só. Comprei. Fico nessa tela. Ativo o NetCourt e vamos contar 22 segundos. Tá? Quando passar os 22 segundos, eu falo com o amigo ou o segundo console e entra. Olha só. Já dei um corte aqui. O segundo console vai logar agora. Exatamente. Tem que ser muito rápido. Tá, galera? E já estou mostrando chegando na sessão. Olha só. Rapidamente ele abre o telefone. vem aqui na Legendary. Vai escolher o carro muito rápido. No meu caso, aqui será o Revolter. E vamos colocar dentro do centro de operações móvel. Exatamente. Em cima do Hot Ring. Ou seja, vamos perder aquele carro moded. A bolinha laranja carregou. Setinha para baixo. Venho no Franklin. Vou para as nuvens e aviso o amigo ou o segundo console. Assim que subiu, a gente clica com X ou A para sair da Los Santos. Clica para sair do veículo. Tá, galera? Assim que começar a carregar a bolinha, contem um, dois, três, ative o NetCut e é só esperar cair aí, né? Porque a gente perdeu a conexão. Ok? Este é um tutorial completo. Tá, galera? Para quem não sabia que não dava certo, está aí o método que eu sempre faço. Ok? Nunca tive problemas. Às vezes, sim. Tá? Mas é muito raro de dar algum problema. Olha só. Já voltei a logar. Então, a gente confirma estes alertas que a conexão foi perdida porque perdeu a conexão com a PSN. A gente chega no modo história e temos que ter todas essas letras em branco. Tá? Se não tiver em branco, então, feche o jogo e volte que aí sim a gente faz uma sessão novamente de convite. Ok? Então, já vai se inscrevendo se você não é inscrito e ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Galera, já cheguei aqui na sessão. Então, abra o menu de interação, venha no centro de operações móvel e solicite o veículo pessoal. Se tudo deu certo, é, creio eu que deu certo, tá, galera? É, é só a gente ir para o abraço e esperar a surpresa acontecer. Então, é, BAM! Tá aí, galera. Insanamente muito top. Como eu disse, não pegou a placa Yankton porque o meu Hot Ring não possuía placa. Por isso que não pegou. Mas se tivesse, com certeza pegaria. mas o mais importante aqui agora é a estampa e todo o mod daquele carro, daquele Hot Ring que a gente mostrou no início aí. Pegou tudo, tá, galera? Olha a estampa. Essa estampa Bullying é sinistra, galera. Insana. Olha só. Pegou as rodas, tá? A cor das rodas também. Olha aí. Tá, galera? Quando é um carro comum, a gente faz uma mudança na placa, na placa Yankton com uma placa personalizada que vai pegar com certeza a placa Yankton. Mas no caso aqui depois eu passo com o slot mágico. Tá bom? Vidro. Tá tudo ok. Olha só que eu ainda tenho uma estampa liberada que é a monocromática. Ok? Mas no caso aqui foi a estampa Bullying mais conhecida aí como a Brinquedo. Tá bom? Olha só as rodas da galera também não ficaram marcadas e tudo ok. Insano. Muito top. Ok? Tá aí. Pegou também o que poderia ter pego, né? Olha só que é a fumaça patriota também. É a fumaça colorida. Só pra quem tem no comando e só pra lembrar o comando Caverna 74 está com essa pintura, tá galera? A cor puro black com fumaça patriota se você é do nosso comando. Ok? Então galera like no vídeo é a única coisa que eu peço pra vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal cada vez mais por este mundão afora sem contar que o like é que nos incentiva cada vez mais a trazer conteúdos bem bacanas pra vocês. E a qualquer hora a qualquer momento que houver alguma novidade ou não o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado. fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto. E aí Tchau 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 Oh, 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 oh